Salve família, salve rapaziada, nesse ano mais um videozão chave aqui no canal Galera, tô indo conhecer uma pessoa nova, provavelmente, acho que é certo, posso falar Vai ser uma pessoa nova no canal, e é isso, essa pessoa veio me buscar aqui, vou conhecer ela hoje Vou passar um dia na casa dela também, vou ficar lá E vamos ver como é que é a rotina dessa pessoa nova, tá ligado? Galera, como vocês podem ver, a gente já tá numa cidade nova Vai ter muita novidade pra vocês vindo aí E agora é só o início dessas novidades Play no recomeço, tá ligado? Agora a gente vai recomeçar a vida de uma forma diferente E graças a Deus vai ter pessoas com a gente nisso, cara, que parece que é Deus que coloca Tô gravando assim porque tô andando na rua, tá ligado? Então, pra não chamar tanta atenção, eu tenho um pouco de vergonha ainda, sabe? Mentira, nem tenho Vou sair aqui do condomínio, não vou filmar a parte que eu moro aqui Questão de segurança, né? E é isso, tamo junto, daqui a pouco eu volto Mais tarde É rapaziada, os caras vão fazer graça que deu ruim Tampa a placa aí, Zé, tampa a placa aí, Zé, do carro Vai fora o pneu, viado Agora que a fumaça abaixa a parte que desse negócio Do nada Frito, frito, menino Galera, tô na casa do brother aqui já Eu vou revelar, você vai participar do bagulho mesmo, tava assim, não, depois vou ter Fica aí Fica aí, tá ligado? A gente trocou, até agora não Até um pouquinho antes, a gente tava trocando uma Mó rezinha aqui agora, explicando Conhecendo a pessoa, né, mano? Né, Zé? Sim Eu conversando com ele, tá ligado? Ele falando da vida dele, da trajetória dele Nem deu tempo de eu falar da minha Mas ele vai uma hora e vai parar pra me escutar também, tá? Eu tô falando perto Nem tá na metade Nem tá na metade Mas é isso, vou descansar Daqui a pouco a gente volta aí já com o dia amanhecendo aí Vamos acordar de tarde, né? Que nós é noturno, dorme quase amanhecendo E acorda com o dia quase anoitecendo, né? Mas é isso Daqui a pouco tamo de volta Tamo junto No dia seguinte Zé, eu tenho que te falar um negócio Na moral Você já olhou seu carro? Não É bomba, viado É bomba Não sei se você lembra Mas só a mãe chamou ele E falaram que quebraram o retrovisor do seu carro, viado Vai, olha daí pra você ver Chega aí Vamos descer lá embaixo pra você ver Olha o retrovisor Direito É direito Retrovisor direito lá, o do Camaro Caralho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha lá, vamos lá Ei, que menino lido Que menino lido E aí, filhote Vamos lá pra você ver seu carro Você ouviu o que que aconteceu com o Camaro? O cara retrovisor, viado Caralho Caralho, Zé Eu não vou nem te perguntar o preço desse bagulho, não Não, ainda bem que ficou a carcaça aqui agora Eu acho que Troca o que? Só a carcaça? Vai saber o que que aconteceu O que que eles falaram que aconteceu, viado? Esse foi o caminhão O caminhão Foi da Real 13 Você estava dormindo Aí o pessoal estava te esperando Falou pra você descer Você não desceu? Vou ver lá Ele vai ver agora Hein? Você viu isso aqui, Dudu? Tá, ele vai ver Eu vou te falar aí Galera Imagina o preço do retrovisor, Zé Quanto você acha que é isso? Você tem débito? Viado Acho que vai chão Uns dois contos Uns dois contos Uma brincadeira dessa Se é dois mil Até que é bom O negócio é achar Como é que é? Achar, mano Grita Pra seguir a peça Vai ter que pintar Tenho certeza que nós vamos achar outra coisa Vai ter que pintar, viu? Nossa, mano Que missão Por que você não levantou? Se você resolver com o cara, Dudu? Deu mole Vê quem resolveu pra você Conversou, sei lá Meu pai, eu acho Pois é, pergunta aí Pegaram contato Pegaram contato? Com certeza Se eles não pegaram contato Eles são doidos Tem que pegar, mano Quando você achar que as coisas Estão ruins na sua vida Não se preocupe Vai piorar Você já acordou com essa missão? Olha aí Não Lanternagem Dá pra colocar na lanternagem, doido Não? Será? Como é que enrolou a missão? Tinha um caminhão do lado de lá Ele foi tirado do lado de lá E passou no lado de cá Já encostou Ainda bem que ele pegou seu retrovisor Doido Você não amassa seu carro Transforma, transforma Ele não é o bambobí Que transforma? Grita, já vai arrumar aí Olha a missão, cara Olha a missão Chorou? Ô Zé, eu acho que dá pra você levar Estrela na lanternagem Reformar ele, viado Guarda essas paradas Tá pronto Vou colar uma fita aqui Pra não andar em Vitória Assim, né? Pra andar nas ruas É, porque senão toma multa, né? É foda Cadê? Nú Só sem retrovisor Sem um espelho, tá, eu acho Dá não Volta O foda é você colocar ele Perder esse bagulho ainda Melhor você deixar assim, viado Se te parar, você fala Quebrar no meu retrovisor Ele tô indo resolver É, isso aí É, bater uma fita Tá bom também É, pelo menos pra... Parar no sinal Os caras falavam Minha misericórdia Olha esse Camaro Com o fita no retrovisor Aí, galera Aquele jeitinho brasileiro No retrovisor do Camaro Aí Ficou massa, não ficou? Bom, né? Agora a gente vai encostar Lá na queijo de barbearia Mano, dá um talento Com o cabelo, né não, Gabriel? Tá precisando também, né, Zé? Ficar bonitão Direito, direito Não, reto Pode ir É lá na frente E olha que eu Sou daqui, né? É, e eu que tô de fora Tô conhecendo mais Vocês estão vendo Ele é cortar o cabelo Porque eu não dá, não, rapaziada Eu tô pensando em fazer um bagulho assim, velho Eu vou descolorir meu cabelo Mas não hoje Vai fazer luzes hoje Hoje não Vai dar tempo, não, será? Tá, claro que dá Vamos ver lá, vamos ver lá Eu quero fazer um treino diferente Fechou E é isso Vamos encostar na QG Daquele tapa no visual Cortar o cabelinho Deixar na régua O bigodinho fininho E o retrovisor do Camaro Mostra, rapaziada Eu mostrei, eu mostrei Abri aí, vai lá Olha pra você ver, ó Retrovisor O que que aconteceu? O jeitinho brasileiro O jeitinho brasileiro nunca falha, Zé Nunca falha, moleque Esquece Vamos encostar na barbearia agora Cortar o cabelinho Deixar o cabelinho na régua O bigodinho fininho Aquele Nike que elas gostam, tá ligado? E o que que pega? Vamos tentar Vou ver se eu mudo o visual hoje Chegar lá não vamos decidir isso ainda Mas é isso Daqui a pouco nós Já encostamos aqui na barbearia O Gabriel já cortou o cabelo Eu cheguei, Machado É o seguinte, Zé Você vai ter que dar um tal limpo No meu cabelo Eu quero um corte diferenciado Tem que fazer um corte do topo Fechou então? Não fechou Vamos ver galera, agora eu vou cortar o cabelo Depois eu volto pra mostrar o resultado, tá ligado? E aí, Gabriel, hein? Tá estranha essa posição suí, hein, doido? Rapaz, hein? O cara sai do banheiro e já sai no naipe aí, hein? Quer ajuda aí, pai? Quer ajuda aí, doido? Tá suave? Tá suave Lavando o cabelinho e dizer que tá bonitão Vamos ver o resultado Espera ele pentear o cabelo e nós mostra, galera Cortou o cabelinho, tá na régua? E não Aí sim, fio A gente vai chegar lá, trabalhar? Trabalhar, rapaziada Tamo junto Mas nós estamos juntos Lá também vai editar os cursinhos Que eu desloguei pra vocês Mas nós estamos juntos Gravando mais conteúdo A partir de agora é só Só conteúdo chave, moleque Nós vamos dominar esse estado, tá bom? Grava essa lata feia aqui Ó, tem muita novidade vindo aí Muita novidade Não, não vou dar spoiler não Coisa grande, galera Coisa grande, rapaziada Onde, porra Onde não tem Não tem Não foi concretizado ainda Então, tipo assim A gente vai mudar a cena Tentar mudar dentro do estado do Espírito Santo Uma coisa muito difícil é você crescer Certo? Porque ninguém te ajuda Se você cai aqui Alguém passa do seu lado Ele nem olha pra você Realmente Então, tipo assim É uma coisa muito difícil Você crescer na cena aqui no estado Então, eu consegui crescer Por mérito meu Criei uma parada No ramo da culinária Emplaquei no estado nosso Quem conhece o Westport sabe Que é a porção de camarão Quem não conhece também Vai conhecer O Natan vai deixar aí também Sim, sim, sim Você pode já acessar Então, tipo assim Eu com 19 anos de idade Contei uma empresa Que emplacou no estado, sabe? Então, a gente hoje Tem uma oportunidade melhor De conseguir crescer Mesmo assim Mesmo a gente tendo como Já crescer sozinho É difícil Sozinho é difícil Sozinho não tem como E sozinho a gente cresce Mais unido A gente vai mais longe A gente vai mais longe Cresce mais rápido Então, rapaziada Você que é do nosso estado Aí, ó Se quiser colar com nós Se quiser trocar uma ideia Se tiver umas ideias massas Também Nós vamos estar respondendo Todo mundo Acessando todo mundo Valeu? E é isso Tamo junto Então, pega minhas coisas aí Viado, pega aí Abre aí Vai devagar, hein, doido Vai devagarzinho Porque o trânsito Você tá ligado Pegar minhas bagagens aqui Que eu dormi na casa dele ontem Hoje eu já tô indo Pro outro brother Ô, mano Brigadão Tá pulando O homem tá pulando Zé, brigadão Desculpa aí qualquer coisa Tamo junto Bate na mão de cá Valeu Ô, vai devagar, viado Até mais, hein Tamo junto, hein E eu tô off, tá? Tá off O moleque é casado Ó, isso aí é sacanagem Os meninos Vocês não esperam a nós Pra poder fazer um lanche, não, velho Tá de sacanagem Amorão, machado Fala a verdade aí Aquela você tá passando fome Não tá passando fome Não, mano Você não espera a nós, então, mano Ué, eu tenho que esperar Claro, gente Sua boca é a sua, mano É a minha vida É A gente é família A gente tem que... Eu não sou sua família Ixi Eu tenho 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 Ô, mas eu tô zoando Vamos lá Vamos fazer um lanche ali Agora reunido E deixa ele sozinho pra lá Vem cá, todo mundo mesmo Vacilão, viado Você não é da família, não Tira, ô, machado Tira aquela camisa dele lá, viado Vem cá Você não é da família, não? Você tá com a camisa do queijo aí, então Vacilão Tá vendo? É, né? Vou fazer um lanchinho aqui agora Nossa, velho Sim, já era, fi Dieta tá on, né? Ok Puxo, pilé Aí família, na moral Que bagulho doido que aconteceu aqui na Barberú Vocês não estão noção, na moral Ela tá só bolada aqui comigo Que eu fiz um corte, na moral Que ficou uma bosta, literalmente Quer entender mais? Entra no meu Instagram aí É o Machado Barber, tá ligado? Que você vai entender o que aconteceu E como eu tava gravando um vlog Vou finalizar pra vocês E é isso aí, minha família Tamo junto Até a próxima Tchau